Olá, gente! A aula de hoje é sobre transformar fração imprópria em número misto. Mas antes de começar essa aula, compartilha, curta e se inscreva no meu canal. Vamos lá? Bem, fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Numerador é o número de cima da minha fração. O denominador é o número de baixo da minha fração. E o que isso quer dizer? O que quer dizer numerador e denominador? O que eles significam? Denominador significa em quantas partes o meu inteiro foi dividido. E o numerador foi quantas partes eu peguei desse inteiro. Eu vou explicar melhor. Vamos imaginar que eu comprei uma barra de chocolate. E essa barra de chocolate veio dividida em cinco partes. A minha barra de chocolate veio dividida em cinco partes. Aí eu comi a primeira parte. Então eu comi um quinto. Me deu vontade de comer, destaquei e comi mais uma parte. Então eu comi dois quintos. Comi a terceira parte. Comi três quintos. Comi a quarta parte. Então das cinco partes eu comi quatro. Comi quatro quintos. E resolvi comer tudo. Comi a quinta parte. Então eu comi das cinco que eu tinha. Comi as cinco. Então eu comi cinco quintos que é um inteiro. Então esses cinco quintos aqui é como se fosse um inteiro. Mas aqui está falando que eu comi seis quintos. Isso quer dizer que eu abri uma outra barra de chocolate igualzinha a essa. Também que veio dividida em cinco pedaços. Não está tão igual, mas se esforça aí. Cinco pedaços. E dessa segunda barra de chocolate eu comi uma. Então eu comi um quinto. Então o que que quer dizer seis quintos? O que que quer dizer isso? Que eu comi mais do que um inteiro. Quando o meu numerador é maior que o denominador, quer dizer que eu comi um inteiro e mais um pedaço. Ou dois inteiros, ou três inteiros, vai depender. Essa fração em que o numerador é maior que o denominador, eu chamo de fração imprópria. Como eu transformo uma fração imprópria em um número misto. O que que é número misto? Eu comi um inteiro e um quinto. Isso é um número misto. É a mistura da parte inteira com a parte que eu peguei. Do inteiro com a parte que eu peguei. Então isso aqui é a mesma coisa que isso. Um inteiro e um quinto. Agora eu vou ensinar como eu calculo. Isso aqui sem precisar ficar fazendo o desenho das barrinhas de chocolate. Bem gente, aqui eu tenho três frações impróprias. Seis quintos. Oito terços. Dezesseis sextos. Eu vou transformar essas frações impróprias em um número misto. Uma parte inteira e uma parte fracionária. Como eu vou fazer isso? Dividindo. Esse tracinho da fração significa divisão. Eu estou dividindo seis por cinco. Seis dividido por cinco dá um. Uma vez cinco, cinco. Seis menos cinco, um. Eu vou encerrar minha conta aqui e vou montar isso aqui de forma que seja uma fração. A parte que está no meu consciente é a parte que fica do lado de fora. É o meu inteiro. Eu vou comer uma barra inteira e vai sobrar um quinto. O número que restou vai ser o meu numerador. E o número que eu dividi, o meu divisor, vai ser o meu denominador. Então, um inteiro e um quinto. Essa aqui, esse é o número misto da fração imprópria seis quintos. Aquilo que eu fiz o desenho para vocês. Se eu consumir seis quintos, eu consumir um inteiro, abri a outra barrinha de chocolate e comi mais um quinto. Então, eu comi seis quintos. Ou um inteiro e um quinto. Vamos fazer essa segunda aqui? Nessa segunda, se a gente for pensar ainda nas barras de chocolate, as minhas barras de chocolate foram divididas em três partes. Elas só vieram divididas em três partes. Então, eu vou dividir aqui oito dividido por três. Oito dividido por três vai dar dois. Dois, duas vezes três, seis. Oito menos seis, dois. Quem é a minha parte inteira do número misto? É esse dois aqui, que está dentro do consciente. Ele vai ver aqui para frente. Isso quer dizer o quê? Que eu comi duas barras inteiras. E a terceira barra, eu comi toda? Não. Esse número que está embaixo, que é o resto, vai para cima. E esse número que está no meu divisor, vai ser o meu denominador. Então, eu comi duas barras inteiras. E da última barra, que estava dividida em três, eu comi dois pedaços. Dois inteiros e dois terços. Dois inteiros e dois terços. Eu tenho uma última conta aqui. Dezesseis sextos. Agora, as minhas barras foram divididas. Cada uma vem dividida em seis pedaços. Tá? E eu comi dezesseis pedaços. Quantas barras inteiras será que eu comia? Dezesseis dividido por seis. Vai dar dois. Duas vezes seis, doze. Seis menos dois, quatro. Um menos um, zero. A minha parte inteira é o dois. Ele vem aqui para frente. O meu resto vai ser o meu numerador. E o meu seis vai ser o meu denominador. Porque todas as barras foram divididas em seis pedaços. O que quer dizer isso? Que eu consumi dois inteiros. E a última, que estava aberta, eu peguei somente quatro pedaços. Então, dois inteiros e quatro sextos é a mesma coisa que dezesseis sextos. Eu transformei a fração imprópria em número misto. Parte inteira, parte fração. Isso é um número misto. Alguma dúvida? Deu para entender? Se não deu, vai nos comentários, fala o que é uma nova explicação e a gente faz.